Alô, você! Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao canal do Professor Yomar. Bom, esta aula é a aula de número 6 da nossa playlist de eletromagnetismo. O assunto de hoje é força magnética sobre carga elétrica, certo? Bom, mas antes de mais nada, não se deixe. Esquecer, cara, não se esqueça. Deixe seu like, compartilhe os vídeos, ajude o canal a crescer, tá bom? Então bora, bora para a aula que vai ser legal pra caramba. Venha! É isso aí, meu povo! Bora, 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 bora para a aula. Olá! E hoje é dia de força magnética sobre a carga elétrica. Sou o Professor Yomar e estou aqui para te ajudar. Vamos lá! A primeira coisa que eu vou trazer para você, nada mais, nada menos, do que a força magnética de Lorentz. Então eu quero que você imagine esse plano como está na sua tela e observe esse pequeno ponto, onde eu vejo esse vetor aqui, ó, que identifica o campo magnético B, ok? E vai vir uma carga E nesta direção e nesse sentido, formando um ângulo teta entre os vetores campo magnético e vetor de velocidade. Uma carga positiva, observe bem, positiva. Bom, em seguida, o que eu vou verificar? Eu vou verificar que a força magnética vai ficar para cima. Cara, e isso acontece? Nada mais, nada menos, por conta da regra da mão direita, tá? Mas, como é possível verificar que esta aqui, esse vetor força magnética com campo magnético tem 90 graus, assim como a força magnética e o vetor velocidade tem também 90 graus entre eles, nós vamos calcular por essa singela equação. A força magnética é igual a carga, em módulo, observe que em módulo, vezes a velocidade, vezes o vetor do campo magnético, multiplicado pelo seno deste ângulo. Ok, perfeito. Bom, para você não se esquecer deste pequeno, vou trazer um amiguinho aqui, ó, vai te trazer essa plaza. Feliz, tem, 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 sem, óculos. Feliz, tem, 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 sem, óculos. Simples, né? Dá para decorar isso aqui legal pra caramba e utilizar no seu vestibular. Show de bola. Bom, eu vou trazer aqui duas figurinhas para você. Observe, este aqui está utilizando a mão esquerda, a mão direita, perdão, mão direita, e esta aqui a mão esquerda. Observe que os vetores para a mão esquerda, o dedão é a força, o indicador é o campo magnético, e esse dedo médio seria a velocidade, a mão esquerda. Para a mão direita, observe, o dedão é a velocidade, para onde você levanta a mão, a parte, o dedo médio é o campo, e o indicador é a velocidade. Eu vou te mostrar várias formas de conversar. Vamos resolver isso aí. E, ao final, você decide qual você tem mais interesse, se é para a mão esquerda ou com a mão direita. Eu, particularmente, prefiro usar só a mão direita, tá? Vem comigo, ó. Bom, regra da mão esquerda. Vamos começar para a mão esquerda. Na mão esquerda, você vai colocar esses dedos de acordo com o indicador. Ou seja, o dedão é sempre a força magnética. Indicador é o campo. E o dedo médio, que é a velocidade. Certo? E a carga aqui, positiva, né? Carga positiva. Portanto, força magnética para cima. Beleza? Show! O que acontece se a carga for negativa? Vai ficar o inverso, ao invés de ser na direção. Então, contrário ao dedão. Então, você vai colocar a força magnética para baixo. Beleza? Show! Vamos para a regra da mão direita. Na mão direita, você vai observar o seguinte. A palma da sua mão é a força. O dedão é a velocidade. O campo é o dedo indicador. Então, é a regra do tapa. Ou seja, carga positiva, dá o tapa para cima. Então, a força está na direção do tapa. Se a carga for negativa, o tapa é o contrário com as costas da mão. Então, para trás. Beleza? Show, né? Vamos para frente. Olha o que eu estou trazendo para vocês. Mais uma vez, observe. Você está olhando a força magnética. Portanto, se você está olhando, significa que a ponta da flecha está indo em direção aos seus olhos. Portanto, ponta da flecha, eu entendo como uma bolinha aqui. Então, no plano, nesse plano, você tem duas setas. O vetor velocidade e o vetor campo. Na bola, você tem a força magnética. Que é o regra do tapa. Ok? Tem velocidade para baixo, tanto e força magnética. Se a carga é positiva, bate com a palma da mão. Se é ativo, as costas da mão. Olha, aí é. Movimento novamente, olha. Do certo. O tapa. Força magnética. Beleza? Agora, vamos colocar em outra posição, só para você ficar. Campo, direção do indicador. Velocidade, dedão. E agora, se essa carga é positiva, tapa para fora da tela. Ou seja, para fora. Bolinha, significa a ponta da flecha. Certo? Bora lá. Vamos colocar agora uma carga negativa. Se a carga é negativa, Campo, do aceno. Então, a velocidade do indicador, a velocidade do dedão. E agora, eu tenho que dar o tapa contrário, com as costas da mão. Portanto, ela vai entrar. Se ela vai entrar, eu vou ver a pena da flecha. Um x. Beleza? Mole, né? Pão de bola. Então, negativo, tapa ao contrário. Ok? Para frente. Então, olha só. Pequena prática aqui. Vamos praticar. Se eu tenho o campo saindo da tela. Lembra? Um direito. Indicador saindo da tela. Então, bota seu dedinho saindo da tela. Tá? Saindo da tela. Outra. Agora, a carga é positiva e está subindo. Então, para onde vai ser a força magnética? Vai ser para, lembrando, dois vetores no plano e um na bola. Quem está sendo a bola aqui? Esse. Então, agora, tem dois vetores no plano. É da força magnética. Tá aqui, ó. E, ó. Vedão. Cicador. A fundo. O V. Subir. Ó. Subiu. Tapa. Aqui. A força magnética. Tranquilo? Próximo exemplo. Agora, o campo está entrando na tela. Se está entrando na tela, tem que botar. Agora, tem uma velocidade para esse lado. Sendo assim. Está aqui. O B entrando. Velocidade. Tem que botar o dedão aqui em cima. Então, aqui. Ótimo. Tapa. Para cima. Essa magnética está para cima. Certo? Então, agora, vamos lá. Mais um exemplo. Você tem aqui. Canto. Entrando na tela. E velocidade aqui, ó. Nesta direção. Antagonal. Lembrando que a carga é negativa. Ó. Bota o dedão acima. A velocidade. Indicador. Entrando na tela. Tapa. Só que o tapa aqui é o contrário. Carga negativa. Então, para cá. A força magnética. Perfeito? Show. Praticar mais um. Força. Já. Desculpa. Campo magnético para baixo. Velocidade da carga positiva para esta pressão. Direito. Claro. Nesse sentido. Portanto, a força tem que ser uma bola. Dois no plano. Dois vetores no plano. E na bola. Então, a bola organizada. Dedão. B. Indicador. Do B. Tapa. Tapa tem que ser para dentro. Por quê? Porque a carga é positiva. Pronto. Aqui tem uma força magnética. Próximo. B. Vitor B. Velocidade. Carga negativa. Portanto, dedão em cima do B. B. O indicador. E agora um tapa ao contrário. Tapa com as costas da mão. Então, você vai com as costas da mão. Entrou. Então, significa que a força magnética está entrando no plano. Está bem? E o último, por exemplo. Campo magnético. Velocidade. Velocidade está fazendo o quê? Está entrando no plano. Na bola. Tem que ter agora o vetor. Vetor. Dedão. Para dentro da tela. E o indicador para a direita. E agora o tapa para baixo. Portanto, força magnética. Essa forma. Legal? Muito bom, né? Muito bom. Então, aqui. São as pequenas situações. Onde a gente mostra. Exatamente. As respostas do anterior. Tudo bem? Você pode muito bem brincar com isso aqui. Certo? Brinca aí. Faz o movimento com a mão. Como que vamos? Bom, se eu falei de força magnética em carga elétrica, eu também tenho que falar de força magnética para o fio. Ou seja, mais um plano. Agora eu vou botar uma barra. Onde esta barra, ela vai passar uma corrente elétrica para ela. Ele está em campo. Beleza? Ó, corrente elétrica, campo. Certo? Bem. Tem um ângulo. Consequentemente, a força magnética vai estar para cima. Observe que eu tenho 90 graus em relação a força e campo. 90 graus é entre força e corrente. O ângulo aqui é diferente. O ângulo aqui é diferente. Tem um comprimento L. Vamos raciocinar em cima disso aqui? Vou ter uma simulação parecida com isso. Desta forma, força magnética é a carga, vezes a velocidade, vezes o campo e o seno do ângulo. Feliz que eu não ver bem sem óculos. Muito bem. Agora eu vou fazer o quê? Vou verificar que a carga nada mais é do que N. Esse cachorro é terrível, hein? Top! Esse aqui é meu cachorro. Atrapalha na minha aula, gente. Brincadeira, hein? Bora, bora. Ó. Carga nada mais é do que número de elétrons. Carga é elementar. A velocidade continua aqui. V e D aqui. Sendo-a. Vamos raciocinar um pouquinho mais. O que eu vou fazer agora? Eu vou verificar que velocidade não é distância em razão do tempo. A distância que eu tenho aqui desse fio é L. Portanto, velocidade vai ser L sobre ΔT. Feito. Outro detalhe. Corrente elétrica é N vezes E, a carga, dividido por tempo. Então, esse N vezes E, eu vou verificar ele aqui. T, C, L sobre ΔT. Então, eu posso juntar esse V aqui e esse N vezes E aqui. Onde N vezes E, ou aí, vezes ΔT. Substituindo as equações, eu tenho isso. Ok? Feito. N é Ti vezes ΔT. Então, continuando aqui. Isso é a corrente. Se isso aqui é a corrente, posso reescrever essa equação como corrente, vezes comprimento, vezes campo. Show! Eu vou ajustar um pouquinho as letras, tá? Eu vou colocá-lo assim, ó. Força magnética. É o campo. Fez a corrente. Fez o comprimento. Fez o seno do ângulo. Ou seja... Lembra desse cara aqui? Famoso Bill Gates. E eu vou falar a seguinte frase pra ele. Fica, Bill, sem óculos? Fica, Bill, sem óculos? Foi ideia? Analisado? Beleza. Vamos pra frente. Regra da mão direita para esta equação. Existe, professor? Sim. Existe uma equação pra isso. Olha aqui, ó. Lembra que o indicador era o campo? A tapa era a força. E aqui eu tinha velocidade? Hum. Agora eu vou substituir essa velocidade. Corrente. Mantenha essa corrente aí. Ó. Só a títrica. Verdade. Observe que a regra da mão direita, a velocidade agora veio. Agora ficou corrente. Lembra disso aqui? Quando eu uso a mão esquerda, observe que essa aqui é a mão esquerda. Modificou. Lembra que é... Por isso que eu não gosto de falar muitas coisas. Eu posso mais só dar... Beleza. Claro. Agora, nesse exemplo aqui, esse exemplo aqui, se eu você roubo, eu só tinha um fio. Se eu tiver dois fios paralelos, como é que vai ficar? Começado. Vem comigo, ó. Vou ter agora. Força magnética para dois fios. Lembrando que vou colocar as correntes no mesmo sentido. Certo? Aqui, ó. Dois fios. Corrente. E um. Corrente. E dois. Mesmo sentido. Mesma direção. Mesmo sentido. Dessa forma, eu vou ter esse campo. Se eu tenho esse campo, uma força magnética para esse lado. Pegada a mão direita. Do lado de cá. Esse campo. Dessa forma, a minha força magnética está para cá. Então, quando eu tenho fios, ó, recadinho da lista. Fios paralelos, com corrente no mesmo sentido, ocorre a atração. 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 Beleza? E agora? Vamos colocar sentidos contrários. Aqui, os dois fios. Observe. Uma corrente para cima, outra corrente para baixo. Modificando. Criar aquela regrinha na mão direita. Corrente. Tanto. Vamos lá. O campo que eu vou ter aqui vai ser para dentro. Fecha. Portanto, a minha força vai estar para fora. Do lado de cá, vou ter campo também entrando. Ou seja, a força vai estar para fora. Então, desta forma, quando eu tenho dois fios com correntes, ao contrário, corre a repulsão. Repulsão. Tá? Tá bom. Deixa bem aqui, ó. Quando eu tenho o mesmo fio, atração, atração, atração. Quando é ao contrário, repulsão, repulsão, repulsão. Pegou a ideia? Bade isso aí na cabeça, tá? Bora. Revisãozinha aqui. Força magnética para carga. Força magnética para fio. Força magnética para fio. E aqui a regrazinha na mão direita, regra do tapa. Força magnética é campo, corrente, lembra? É o bio, fica bio sem óculos. É na mão direita. Fios com corrente, mesmo sentido, atração. Fios com correntes, sentidos contrários, opção. Tudo bem? Show! Essa revisão. Ó, um printzinho aqui bacana nessa aula, tá? E é isso aí, meu povo. Espero que você tenha curtido, tenha gostado e deixado seu like e a aula está top, hein? Legal, não foi? Eu te espero para a próxima aula. Essa aqui é a aula número 6, né? 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tá? Vamos lá. Um abraço para vocês, pessoal. Bons estudos! Tchau! Tchau!